E aí Eu só quero um acordo Eu vou te dar É 5 fura É 5 fura, se eu te dar esse 5 fura Você vai prometer que vai carregar um Não, não, é 5, os outros eu coloquei no baú Você vai prometer que você vai fazer o bagulho certo Não, onde está esse 5 fura Tá escondido Eu quero saber em qual lugar que você está escondido Tá escondido meu barraco bomba O barraco bomba é meu barraco bomba Onde fica seu barraco bomba? Na minha casa Não vou falar, ele vai ficar de otário Não vai falar nunca Eu tenho até amanhã pra me falar onde é esse barraco Eu quero, mano, eu vou transportar ele hoje Pra você achar, eu quero ver você achar Chefinho, um papo sério Se você tomasse um tiro, como que nós ia saber Se tomasse um tiro Vocês vão descobrir depois, mano Você tem que entender que esses fura Esses fura, ele está guardado Pra quando necessitário Ele é necessário É o necessário, ele está ali Nossa senhora E as munição? As muni? As muni eu dou um jeito de arrumar depois Dá um jeito com quem, velho? O mercenário, obrigado pelo sub, mano Você tem que entender que um fura na minha mão vira 10 Estou brincando, é caô É caô É caô, Azemir Não brinca Não brinca com isso 351 não compactua com isso Mas tem lá Tem os fura lá Eu guardei Eu peguei do barraco e guardei Eu entrei de acordo com o Magno Você entrou de acordo Vai ficar lá Mas você pode ficar tranquilo Eu não vou usar esses fura pra mim, não Esses fura é pra faca Ele está mocado só E o caixa 2 é do bem, pô É pra quando a gente ficar na Pindaíba mesmo Na merda É quando estiver na Pindaíba Eu não vou falar nada Eu não vou falar nada O que o Branco está transando, velho? O que importa O que o Branco está fazendo, velho?